Em nome de Auricélio Gomes Produções A qualidade é com Auricélio Gomes E 3F Produções Estilo porrozeiro A life mais esperada no momento Solta Javani Tem que respeitar esses homens Chama meu querido Vai Ô paixa Vamos chegando pessoal, vamos chegando Vai Vai no swing E quem for entrando na live do Estilo porrozeiro Vamos compartilhar gente, vamos compartilhar A primeira senhora Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo que nada vai faltar Eu tenho um roxinho no pé da serra Pra gente casar Eu vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor Casar mais eu E não vai faltar amor e o resto Cuida Deus Menina linda, por favor Casar mais eu E não vai faltar amor e o resto Cuida Deus Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mais um pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo que nada vai faltar Eu tenho um roxinho no pé da serra Pra gente casar Eu vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor Menina linda, por favor Casar mais eu E não vai faltar amor e o resto Cuida Deus Menina linda, por favor Casar mais eu Não vai faltar amor e o resto Não vai faltar amor e o resto Cuida Deus Chama no forró, meu querido Olha o swing Tem que respeitar esses homens 3S, 1, 2, 3 E olha o incêndio homem Bíblia do Buleiro Olha o quiseiro do estilo Porrozeiro Menina da cintura fina Tu quer ser minha namorada Se tu se agarrar com o véi Garanta, não falta nada Então monta no cavalo Que hoje vai ser pressão Venha aqui tomar um pé Dentro do meu caminhão Mas ela ficou tarada Ela ficou tarada Empinando o rabecão Desse jeito vai se acabar Mas ela ficou safada Ela ficou tarada Empinando o rabecão Desse jeito vai se acabar Sucesso vai no biseiro O nome dela já roda Estilo é estilo Menina da cintura Tintura fina Tu quer ser minha namorada Se tu se agarrar com o véi Garanta, não falta nada Então monta no cavalo Que hoje vai ser pressão Venha aqui tomar um pé Dentro do meu caminhão Mas ela ficou safada Mas ela ficou safada Ela ficou tarada Empinando o rabecão Desse jeito vai se acabar Mas ela ficou safada Ela ficou tarada Epinando o rabecão Desse jeito vai se acabar É estilo Porrozeira Viva Viva É estilo É estilo Olha que eu tenho um irmão A rapariga e uma mulher Mas o meu esquema Vou dizer como é que é Eu tenho um irmão A rapariga e uma mulher Mas o meu esquema Vou dizer como é que é Minha mulher respeita o meu irmão Eu sou fama Mas a minha rapariga é Tchê 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 Minha mulher respeita o meu irmão Minha mulher respeita o meu irmão Minha mulher respeita o meu irmão Eu sou fama Mas a minha rapariga é Tchê 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 É rapariga É rapariga É rapariga Puxa menina É estilo É estilo É estilo Na live Mas esperado No momento Em nome de três As produções Eu tenho um irmão A rapariga e uma mulher Mas o meu esquema Vou dizer como é que é Eu tenho um irmão A rapariga e uma mulher Mas o meu esquema Vou dizer como é que é Minha mulher respeita o meu irmão Eu sou fama Mas a minha rapariga é Tchê 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 Minha mulher respeita o meu irmão Eu sou fama Mas a minha rapariga é Tchê 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 Rapariga É rapariga É rapariga É rapariga Estimando o fogo, vira ao vivo, ao vivo Tome em piseiro Auricélio Bombe, sonorização profissional é com ele E tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer o plano Tá ligado aqui o véio, aqui bota pressão Hoje eu quero tu pelada gemendo no meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra fuder Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo rabos, sequenciada, como a cama Sequenciada, como a cama, sequenciada E tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um plano Tá ligado aqui o véio, aqui bota pressão Hoje eu quero tu pelata gemendo no meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra fuder Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro De quatro, eu jogo rabos, sequência de toma, toma, sequência de papo De quatro, eu jogo rabos, sequência de toma, toma, sequência de papo Olha o piseiro do vestido A raquejada começou e os paredão tocando As vidas tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o raqueiro, o cara tá louco, eu quero ver Tudo é grande, não me chama Bota na canhota aí, de caro e torta de vinho O porrinho assim esquenta, sai logo desse pressado E bota ali no meu cavalo e vamos ali E bota logo, vai E bota logo, vai E vai quicando, rebolando no galope do papo E bota logo, vai E bota logo, vai E vai quicando, rebolando no galope do papo Meu patrão Josivan, manda para seus filhos Josilano dos teclados, Giovani dos teclados Josivan filho, Eric, Bruno e Juan Juan Vitor, aquele abraço É os filhos dos Josivan Olha o piseiro do estilo, ao vivo, ao vivo Olha o swing A vaqueirata começou e os paredão As vida tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o raqueiro, o cara tá louco, eu quero ver Tudo é grande, não me importa A gente chama na canhota, chama o Ayrton Vem e vinha quem chega Vem e vinha quem chega, sai logo nesse empresário Vem e bota ali no meu carro Vem e bota logo E vai quicando, rebolando no galope do papo E bota logo, vai E bota logo, vai E vai quicando, rebolando no galope E bota logo, vai E bota logo, vai E vai quicando, rebolando no galope do papo E bota logo, vai E bota logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papo É enchendo o fogo roseiro, ao vivo, ao vivo Eita, meus parceiros É enchendo o fogo roseiro, ao vivo, ao vivo Eita, meus parceiros Meio dia eu atiçando os parceiros Mandando foto no grupo da cerveja do gelo O paredão tá preparado, engatado no reboque Só tem uma dúvida Tá cedo ou já pode? Virar no lito Até ficar bêbado Já pode ou tá cedo? Já pode ou tá cedo? O paredão ligado e eu rasgando dinheiro Já pode ou tá cedo? Já pode? Virar no lito Já pode ou tá cedo? Já pode ou tá cedo? Já pode ou tá cedo? O paredão ligado e eu rasgando dinheiro Já pode ou parceiro? Já pode ou Vai! O paredão ligado e eu rasgando Já pode ou tá cedo? Já pode ou tá cedo? O paredão ligado e eu rasgando dinheiro Já pode ou tá cedo? Já pode? Virar no lito 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 Até ficar bêbado Já pode ou tá cedo? Já pode ou tá cedo? O paredão virar Eu rasgando dinheiro Já pode ou tá cedo? Já pode ou tá cedo? Top lanche, tá comigo Estilo porrozeiro Agradecer a minha amiga Fabílio que deu esse nome maravilhoso, viu? Estilo porrozeiro Homem Cristiano, aquele abraço É o homem que vende tudo em vazante Vende hambúrguer, vende pastel Olha só, para Nicole Filha da Eleni e do Márcio Rezonte Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar Eu tenho dinheiro é um problema Mas isso sobe fumaça nessa vida Mente milionária do corpo de um favela Tudo gostado, nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas tu fica apaixonado Eu sou romântico, safado e da manhã que eu venho Bota, solda, anima, até vou chamar Pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de lado, mas tu fica apaixonado Eu sou romântico, safado, tu gosta, gosta Bota, solda, anima, até vou chamar Pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de lado, mas tu fica apaixonado Eu sou romântico, safado, tu gosta, gosta É estilo burrozeiro no forró E no piseiro Eita galera massa do Top Lanche Vazante do Esquina Bar, Lô Juliana Isso namorado te abandonou Nem fica deprimida e nem vai sofrer Toca maquiagem, faça um batom Vou machanar porque não merece você Para o melhor look pra balada Ouvir das amiguinha preparada Ele vai sentir o que perdeu Respeita esse golfinho que seu pai te deu Chama a galera, faz a rodinha Bate palminha e começo a descer Descer, descer, descer Descer, descer Chama a galera, faz a rodinha Bate palminha e começo a descer Descer, descer, descer Chama, menino E seu namorado te abandonou E fica deprimida e nem vai sofrer Toca maquiagem, faça um batom Vou machanar porque não merece você Para o melhor look pra balada Ouvir das amiguinha separada Ele vai sentir o que perdeu Respeita esse golfinho que seu pai te deu Chama a galera, faz a rodinha Bate palminha e começo a descer Descer, descer Descer, descer Descer, descer Vem, chama a galera, faz a rodinha Bate palminha e começo a descer Descer, descer Descer, descer Gente, o QR Code tá bem aqui do meu lado Aqui ó Vamo fazer a doação Vamo fazer a doação Vamo lá Vamo compartilhando Compartilhando aí galera Passa pros seus amigos É a live do estilo Corrozeiro Pelo dele é março cantor Pelo dele é baquinha cantor É gelvone nos teclados É estilo Corrozeiro Ao vivo, ao vivo Em nome de 3F produção é isso E a sonorização é profissional É Auricélio Gomes Toda eu tô indo embora Não me acostumo aqui longe do meu cavalo Já tem duas semanas que eu não corro o gado Aqui não fico não Não troca a vida no campo Ou cidade grande Lá eu não tenho muito Mas tenho bastante Isso não quer dizer que eu não te ame mais Bora moça Moça por favor me entenda Eu sou o vaqueiro Sou simples demais Não ligo pra dinheiro Quero ser feliz no meio da boiada Dona por favor me entenda Eu tô indo embora É que de saudade o meu cavalo chora Quer junto comigo correr vaquejada Vamo lá Vai Quero admirar a lua Sem interferência Conversar com gente que tem paciência Me ouvir falando sem me corrigir Quero vir de madrugada Dá uma festa de gado Sem correr o risco de ser assaltado Lá eu tenho uma paz Lá eu tenho uma paz que eu não tenho aqui Dona por favor me entenda Eu sou o vaqueiro Sou simples demais Sou simples demais não ligo pra dinheiro Quero ser feliz no meio da boiada Dona por favor me entenda Eu quero ir embora É que de saudade o meu cavalo chora Encontrando É uma festa de futele Não ligo pra dinheiro Já dá pra ESTILO FOLROZEIRO NO FARRÓ É o nome do menino é GELVANILLO Dona, eu tô indo embora, não me acostumo aqui longe do meu cavalo Já tem duas semanas que eu não corro o gado, aqui não fico não Não troca a vida no campo ou cidade grande, eu não tenho muito mas tenho bastante Isso não quer dizer que eu não te ame mais Dona, por favor, me entenda, eu sou um vaqueiro, sou simples demais, não ligo pra dinheiro Quero ser feliz no meio da boiada Dona, por favor, me entenda, eu quero ir embora É que de saudade o meu cavalo chora, quer junto comigo, tô rebaquejada É estilo ao vivo, ao vivo Mantela de alvore Ô menino do deduzinho de jeito É a live do estilo do ronzeiro E quem for entrando, vamos compartilhando a live do estilo Meu patrão e amigo Anderson Moraes de Cordeiros Aqui a galera massa de Cordeiros na Bahia Aquele abraço Nem paca, produções Meu patrão Alme Lopes A galera que tá assistindo aí a live do estilo do ronzeiro aqui no Ceará Ô borrazão Eita Vai Me perdoar não quer dizer que eu vou voltar Me superar não quer dizer que eu esqueci E não confundo a minha educação Achando que eu quero voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua E pular com o lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor E vai se rir Chorou bem no rir Chorou Sem muita intimidade É só oi tchau Sem abraço e sem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal E sem contato e corporal É esse aí daqui Chiro Borrozeiro Tá aqui em nome de Esquinabá Top Lanche E a minha amiga boleira Minha amiga Rossi Você quer fazer aqui esse aniversário punido? Delicioso Minha amiga boleira Minha amiga Rossi Nayara Nath Lanche Olha o swing Liberar não quer dizer que eu vou voltar E superar não quer dizer que eu esqueci E não confunda a minha educação Achando que eu quero voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua E pula um lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor E vai se quiser Sou boa amizade Sem muita intimidade É só oi tchau É só oi Sem abraço e sem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal E sem contato de um ex-casal E sem contato e com o fora Pede o swing, meu querido E não me olha o selo, vou amiz Tem as provoções Tem que respeitar essa dor Tem que respeitar Oh, forrozão Colosão para Marlene Alves Que tá curtindo a live do estilo povozeiro Galera de Manaus Aquilo abraço Vamos compartilhando a live, menino Ei, para de machucar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admita aí Tá com saudade do gordinho Saudade do meu ex-casal Esse seu namoro tá ficando feio E deixa logo esse sujeito E vem pra perto do seu nego E vem pra perto do seu nego A cidade inteira A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama E tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que tu se engana É estilo ao vivo ao vivo 3F Produções Aliceiro Gomes Sonorização profissional É com ele Bora, bora No do menino é Jalvon Ei, para de machucar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Oh, meu maravilhoso Vai Ei, admita aí Tá com saudade de mim Saudade do meu ex-casal Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E vem pra perto do seu nego Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E vem pra perto do seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que tu se engana Galera massa de Cordeiros na Bahia Assistindo estilo por roseiro Meu patrão Mendes é paquinha Alô Anderson Anderson sonorização E Cordeiros Bahia É estilo por roseiro No forró Opa, arrasal É estilo por roseiro Onde é Jalvon Forró pra ser bom tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão ligado e nós botamos pra dorar Forró pra ser bom tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão ligado e nós botamos pra dorar Ero, 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 porro gosta é do piseiro 3F Produções Bora, bora, bora vai Ero, 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 porro gosta é do piseiro Ero, 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 porro gosta é do piseiro A bota vai chamando efeito de motelô É estilo borroseiro no forró Meu patrão João Vitor, secretário de infraestrutura Caracoiaba, aquele abraço, a galera que patrocina estilo borroseiro Está patrocinando essa live maravilhosa, vamos compartilhar E forró passei pra onde tem que ser do interior A bota vai chamando e a poeira levantou A mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra adorar Só roubar essa bola tem que ser do interior A bota vai chamando e a poeira levantou A mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra adorar Eru, erru, erru, porro gosté do piseiro Eru, erru, erru, porro gosté do piseiro Eru, erru, erru, porro gosté do piseiro A bota vai chamando, respeito desmanteio Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Respeto de modem flor É estilo do ronzeiro ao vivo, ao vivo Eiro, 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 eiro A vida anormece O mundo da saudade é o despertador Quando ela bate o sentimento investe Fazer frio virar calor Eu quero que você não pude a conta do seu cabelo Dentro do classifico pra tentar me agradar Você já é perfeita, deixe o olho no espelho Vem, vem, contra a versão e deixa a corrompista Lairá Não muda nada do meu jeito Essa má fase vai passar Deixa que o tempo vai fazer A gente reapaixona Não muda nada do meu jeito Essa má fase vai passar Deixa que o tempo vai fazer Pra gente reapaixona Chama, meu querido Manda abração especial pro meu amigo Tony Luz A galera do Forró de Mói Que abraço Alô, meu amigo Flan, Forró de Sorte Que abraço Alô, meu amigo Flan, Forró de Mói Quando ela bate o sentimento investe Vai fazer frio Vai fazer frio virar calor Vai fazer frio virar calor Oh, sumigmo Eu quero que você não pude a conta do seu cabelo Vem entre no classifico pra tentar me agradar Você já é perfeita, deixe o olho no espelho Vem, vem, contra a versão e deixa a corrompista Vai, ah, não muda nada do meu jeito Essa má fase vai passar Deixa que o tempo vai fazer Pra gente reapaixona Não muda nada do meu jeito Essa má fase vai passar Deixa que o tempo vai fazer Pra gente reapaixona Chama! Meu amigo Breno Assistindo e vazando Meu amigo Breno Estou louco Top Loche tá comigo Bora, Joãozinho Bora, Kev Opa, Rosa Agradecer quem tá assistindo a live do Estilo Forruzeiro A gente Olha o swing no forró Abraçou, mano Abraçou, mano Meu amigo Robi E hoje é sexta-feira Eu vou ligar meu paredão Se preparar novinha Hoje vai ter batidão E eu me amarro do meu jeito E eu me amarro do meu jeito Eu vou descendo até o chão Se você tá querendo Vai sentir meu pancadão Oh, rapazinha Então no final de semana Eu me encontro com a bolsa E eu me amarro do meu jeito Mi amor E eu me amarro do meu jeito I me amarro do meu jeito Vamos agora E hoje é sexta-feira, eu vou ligar meu paredão Se preparar novinha, hoje vai ter batidão E eu me amarro do meu jeito, eu vou descer até o chão Se for que cê tá querendo, é sentir meu pancadão Então no final de semana, eu me encontro com a moça com a toca do louco E tem que respeitar a pancada Lá vinha bem prazer, amor, olha o suíno Aqui no meu carrão Agora faz o gemido E escutamos o paledão Lá vinha bem prazer, amor, que vem, que vem, que vem, que vem E entra aqui no meu carrão, no meu carrão, no meu carrão Agora faz o gemido Escutando o paledão Vamos ao swing! Sala de remoto tá comigo, não pode esquecer dessa casa maravilhosa A mão na área, a mão na área de vazante, grande abraço Vamos ao swing! Um beijo Isadora, um beijo Bernardo Família Barreto, aquela abraço com a família Barreto Meu amigo Jardson, Lígia Raquel Olha que eu tava na balada com meus amigos de farra Passou uma novinha, ela piscou pra mim Aí eles perguntou E aí, tu tem coragem? Eu respondi pra eles Foi bem assim, olha que eu tava na balada com meus amigos de farra Vai lá, passou uma novinha, ela piscou pra mim Aí, e aí, tu tem coragem? Eu respondi pra eles Foi lá mamãe, que é mamãe, eu mamei Essa música que é do outro grupo Vai! Foi lá mamãe, que é mamãe Eu mamei, foi nos peitos Imagina uma novinha, gelazinha desse Foi lá mamãe, que é mamãe, eu mamei Pra quem imagina uma novinha, gelazinha Pra mãe, que é mamãe, eu mamei Foi nos peitos Imagina uma novinha, gelazinha desse Vamos pra cima, galera, vamos pra cima Vamos compartilhando, vamos compartilhando Tem que respeitar esse grupo novo Direc vazias para o mundo do forró Olha o sininho do meu tecladinho, senhor Compartilhe pra galera, chama os seus amigos Afasta o sofá e dança, abarra a sua dedo Olha só Vai lá que eu tava na balada, com meus amigos de farra Passou uma novinha, ela piscou pra mim Aí, eles perguntaram, e aí, tu tem coragem? Eu respondi pra eles Foi lá que eu tava na balada, com meus amigos de farra Passou uma novinha, ela piscou pra mim Aí, eles perguntaram, e aí, tu tem coragem? Eu respondi pra eles Foi lá mamãe, que é mamãe Eu bombei, foi nos peitos Imagina uma novinha, gelazinha desse jeito Mamãe, que é mamãe Eu bombei, foi nos peitos Imagina uma novinha, cheiro Olha o sul Foi lá mamãe, que é mamãe Eu bombei Não me imagina uma novinha, gelazinha desse jeito Mamãe, que é mamãe Eu bombei, foi nos peitos Imagina uma novinha, gelazinha desse jeito Meu patrão Gilberto da Lagoa do Barro, aquele abraço Colocão especial, meu patrão Geraldinho e Lucila de Vazante Os dois forroseiros arrochados no forró É, gente, só um patrão da gente que tá bem baixo Camarão da Chula, meu amigo Hugo Salles Hugo Salles, o homem do forró do meu dia Camarão da Chula É o melhor camarão que tem na região lá em Vazante Ele gosta dessa onda suiga Alô, vó Tô chorado, e vó, tô chorado Essa música do meu tecladinho Vó, tô chorado, e meu avô, foi o culpado E vó, tô chorado, e vó, tô chorado E vó, tô chorado, e meu avô, foi o suigo Meu querido, vai Chamba E quem me fez foi minha mãe, quem me criou foi minha avó É verdade Ela não me deixou só Desde pequeno que eu ouvi ela falar Já vou de estudo e para onde eu se for E já dizia o titão, contrário da tua avó Meu filho, faça o que é melhor Escute o conselho que agora eu vou te dar Milhão no mundo, melhor que faria Ao dezoito eu não quis nem saber Só de beber, curte e faria E quando eu chego eu boto logo é pra lascar Eu beço logo uma caixa de outro par Alô, vó Tô chorado, vó, tô chorado Vó, tô chorado É bagaceiro e eu tô margado E vó, tô chorado E vó, tô chorado E vó, tô chorado E meu avô, banho, culpa Ô, swing, bó Zé Chiu Forrozeiro Um abração para o meu amigo Preto, hein, Maturité Tchau Amigo Marquinha, em Ritirão, em Aracoiaba Meu amigo Ivo, na caça de farinha Eu quero, 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 quero ver bumbum no chão Bumbum no chão, bumbum no chão Eu quero, 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 quero ver bumbum no chão Bumbum no chão, bumbum no chão Eu quero ver você mexer Quando eu ligar o meu paredão Eu quero, 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 quero ver bumbum no chão Bumbum no chão, bumbum no chão Eu quero, 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 quero ver bumbum no chão Bumbum no chão, bumbum no chão Olha o que eu quero Eu quero, eu quero ver bumbum no chão Bumbum, bumbum, bumbum no chão, no chão, no chão, no chão, no chão Eu quero, eu quero, eu quero ver bumbum no chão Bumbum no chão, bumbum no chão Olha o swing do chimpãozinho Eu quero, eu quero, eu quero ver bumbum no chão Bumbum no chão, bumbum no chão Eu quero, eu quero, eu quero ver o mundo chão O mundo chão, o mundo chão Eu quero ver você mexer Quando eu ligar o meu paredão Eu quero, eu quero, eu quero ver o mundo chão O mundo chão, o mundo chão Eu quero, eu quero, eu quero ver o mundo chão O mundo chão, o mundo chão Vai na arte, eu quero, eu quero, eu quero ver o bumbum no chão Bumbum, 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 bumbum no chão Eu quero, eu quero, eu quero ver o bumbum no chão Bumbum no chão, bumbum no chão Peg swing, vai, vai E vamos compartilhando a live do estilo forrozeiro, minha gente E tá ficando bonitinho, bonitinho, bonitinho Bora, bora É Giovanni nos teclados e noquinha cantou Baçucatou, é loucura E aí, teminho Essa daqui é pra caralho, meu A vaquerana Pensa no negócio, bom Zeca do Gado Bora, vai, vaqueiro Vamos que tem chip no meio do mundo Foi tão fora e varejada E perdi meu grande amor Ela me viu beijando outra Virou as costas e me deixou Passei a noite e brilha Ô, só fone de amor Vai, vai Meu coração sentindo dor Aí eu fui cair na parra E o raqueiro de Manpelou É o quê? É o quê? Sou raqueirão da porra Sou raqueirão da porra E diferente da rão estranho A mulherada se apaixona Sou raqueirão da porra Sou raqueirão da porra E diferente da rão estranho A mulherada se apaixona Foi tão fora e varejada E que perdi meu grande amor Ela me viu beijando outra Virou as costas e me deixou Passei a noite embriagado Meu coração sentindo dor Aí eu fui cair na parra E o raqueiro de Manpelou Sou raqueirão da porra Sou raqueirão da porra E diferente da rão estranho A mulherada se apaixona Sou raqueirão da porra Sou raqueirão da porra E diferente da rão estranho A mulherada se apaixona Sou raqueirão da porra O alusão especial Para o nosso amigo Jona Silva E a galera massa De Agrovila Aracoiaba Meu padrão Daniel Alves, em Sobral Assistindo a live do estilo Corrozeiro Meu padrão Breno Gomes, de Vazante Essa aqui é especialmente pra você, Breno E entre ser só seu amigo e não ser nada E o que é que eu tô guardando esse amor que tenho aqui Me fala, e como é que eu vou pegar da sua mão e não poder Te levar pra casa, e pra falta sim, alguma coisa e não poder Me chama, e se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então sua amizade me esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, se no meu peito eu gritar, eu te amo Toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, se no meu peito eu gritar, eu te amo Eu te amo Eita menino Eita menino Cé estilo, vamos compartilhando, compartilhando Compartilhando Chava, porra Bom Agora vem o Luci Meu amigo Geralgui, a Luci, aquele abraço Chama Você é princesa, tem tanta beleza, eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escuta do que eu vou te dizer Eu sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai é vaqueiro, minha mão é grossa Eu não sou doutor, tenho pouco dinheiro Não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela escurou no meu peito, me disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ela é fazendeiro, eu não tenho dinheiro Eu quero é você, só quero é você Eu só quero é você Chama A gente não tem nada a ver Você é princesa, tem tanta beleza, eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escuta do que eu vou te dizer Eu sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai é vaqueiro, minha mão é grossa Eu não sou doutor, tenho pouco dinheiro Não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela escurou no meu peito, me disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ela é fazendeiro, eu não tenho dinheiro Eu quero é você, só quero é você Eu só quero é você Vai! É estilo forrozeiro no forró Meu parceiro Calde Cordeiros Lava Jato J.M.C. Bora Cal! Alô Paula, alô Naná, aquele abraço O meu pai é 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 o 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 pai Obrigado.